Olá, você está no EXP com Cláudia Fumi para resolver uma questão de linguagens. Nós temos uma questão de texto 1 e texto 2. Nosso primeiro passo é compreender no comando o que é que nós vamos utilizar. Há questões do Enem que pedem só o que há no texto 2, outras que pedem a associação do texto 2 com o texto 1. Então, é isso que a gente vai entender agora. Aqui embaixo nós temos assim. Das informações contidas nos textos 1 e 2, em especial da relativa ao desaparecimento das fronteiras culturais, infere-se que... Então, antes que a gente seja cobrado aqui, vamos colocar um S aqui. Textos 1 e 2. Não conta para ninguém, viu? das informações contidas nos textos 1 e 2. Ou seja, eu tenho informação no texto 1 e tenho informação no texto 2, certo? Mas ele diz, em especial da relativa ao desaparecimento das fronteiras culturais. Então, o meu foco aqui é observar as informações associadas ao desaparecimento das fronteiras culturais. E aí nós temos, infere-se que... O que é que eu sei? Que eu vou ler o texto 1 e vou tirar aqui do texto 1 informações específicas do desaparecimento das fronteiras culturais. No texto 2, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, olhando para o que está em 1 e em 2, eu vou observar aí uma inferência, ou seja, aquilo que eu consigo alcançar a partir do que está escrito. Só para a gente resumir isso aqui, o que a gente faz? Se a gente olha para a nuvem e vê a água caindo, a gente diz assim, ó, está chovendo, tá? É chuva. Isso aqui não é inferência, isso aqui é fato. O que está aqui não é inferência, é informação, fato, é o que está escrito. Mas, se eu pego, por exemplo, um vidro, tá? E olho através desse vidro de uma janela, eu olho e vejo tudo meio embaçado, eu digo assim, acho que está chovendo. O que acontece? Eu estou vendo a chuva? Não. Mas o embaçado do vidro me faz pensar que aquilo é um sinal de chuva. Então, a inferência vai ser a gente perceber aquilo que está nos sinais, tá? Não exatamente no texto. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, no texto 1 nós temos, nos anos 90 do século passado, o fluxo de viagens entre a América Latina, a Europa e os Estados Unidos tornou-se tão intenso que nem sequer existia a possibilidade de mapear os momentos culturais mais significativos desse trafegar transnacional. Aqui nós temos uma informação sobre 1990, vamos colocar aqui. Nós temos aí América Latina, nós temos Europa e temos Estados Unidos, não necessariamente nesse sentido no mapa, mas o trânsito muito intenso aqui entre esses espaços. e aí o que acontece? Ele diz, para mostrar para a gente que é tão intenso, ele diz, olha, é tão intenso que não deixou possibilidade de mapear momentos culturais significativos. Mas o nosso foco aqui é o desaparecimento das fronteiras culturais, então, não necessariamente esse detalhe, mas eu tenho aqui um termo importante, trafegar transnacional, tá? Que é a movimentação entre nações. Já não é somente a elite, profissionais aventureiros ou artistas que viajam, mas massas de turistas, imigrantes transitórios, crianças e jovens. O que eu tenho aqui? Nessa frase, a composição do trafegar transnacional, que antigamente era só elite porque passagem aérea era muito cara, profissionais porque iam a trabalho, aventureiros porque queriam conhecer outros lugares, ou artistas que iam para exposições ou iam fazer exposições. Aqui nós estamos falando sobre uma massa de turistas. Então, olha só, desaparecimento das fronteiras culturais por causa dessas massas que estão trafegando transnacionalmente. É isso que nos interessa aqui. Nós vamos para outra frase e ela diz, concomitantemente à banalização da viagem, os meios de comunicação garantem acesso às culturas europeia e norte-americana. Então, banalização da viagem é uma síntese, um resumo do que estava aqui em cima. A viagem se tornou banal porque nós passamos a ter massas de turistas, imigrantes transitórios, crianças e jovens. Ele acrescenta um dado novo aqui, uma informação nova, que seria o quê? Os meios de comunicação. Então, deixa eu marcar aqui com você. Os meios de comunicação garantem acesso às culturas europeia e norte-americana, independentemente da localização geográfica. Então, nós temos dois fatores associados ao desaparecimento das fronteiras culturais, aqui em cima, que são o trafegar transnacional e os meios de comunicação. Sobretudo, a própria noção de cultura, aí ele entra agora no nosso assunto de maneira mais específica. Olha só, a nossa noção de cultura sofre ampliações consideráveis com a implosão da divisória entre cultura de elite, cultura popular e cultura de massa. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma ampliação cultural. Nossos três pontos-chave aqui são ampliação cultural, tráfego transnacional e meios de comunicação. Vamos para o texto 2 e vamos encontrar aí o quê? Nós temos A verdadeira arte do grafite é uma arte das ruas. Armados com pincel atômico e latas de spray, milhares de grafiteiros marcaram a cena urbana nas décadas de 70 e 80, cobrindo vagões inteiros do metrô de Nova York com palavras e imagens derivadas de quadrinhos e desenhos animados. Então, aqui a gente fala especificamente sobre o grafite e diz que é uma arte das ruas. O que acontece com a arte das ruas? A gente sabe que é uma arte que não é aquela arte de dentro dos museus, presa nos quadros. Então, a gente tem aqui a mesma ideia de ampliação em relação à cultura. Nós temos aí palavras e imagens derivadas de quadrinhos e desenhos animados. Então, a gente usa pincel atômico, lata de spray. Olha como a gente tem aí um desaparecimento de fronteira entre os elementos artísticos. Bom, conhecemos o texto 1 e o texto 2. Nosso papel agora é o quê? É observar aqui, analisar aquilo que a gente tem como inferência associada ao comando da questão. O comando pede a inferência e nós vamos encontrar aqui. Com o surgimento do grafite em metrópoles como São Paulo e Nova York, foi reforçada a divisão entre a cultura de elite, a popular e a de massa. Olha, nós falamos sobre desaparecimento de fronteiras. Então, essa palavra divisão aqui, só ela, bobinha, inocente, joga a letra A toda fora. A gente vai ler a letra B e tem... Os grafiteiros vieram para o Brasil após ampla divulgação feita pelos meios de comunicação para... Espera aí. Os grafiteiros vieram para o Brasil? A gente não tem nada disso aqui. A letra B está fora. Letra C. As diferenças culturais entre os países têm se acentuado... Diferenças? Diferenças têm se acentuado, mas espera aí. O assunto do texto aqui é o quê? É o desaparecimento das fronteiras. Então, diferenças se acentuando, letra C também não tem nada a ver com o texto. A letra D. O distanciamento entre a cultura elitista e a popular a partir dos anos 90 deveu-se... Não foi o distanciamento, foi a aproximação. Nossa! A letra D também é o contrário daquilo que seria a inferência ali. E na letra E. O poder da cultura elitista sobre os meios de comunicação de massa foi responsável pelas restrições de acesso à cultura popular na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Bom, não é o que está aqui, mas é o que a gente percebe. Se a gente diz que em 1990 houve um aumento do tráfego e com isso nós tivemos aí uma ampliação da cultura, a gente pode dizer que antes disso a cultura elitista que estava associada aqui àquilo que é somente a elite, tá? Sobre os meios de comunicação de massa foi responsável pelas restrições de acesso à cultura popular. Então, eles fizeram o que com esse comando de questão? Colocaram aquilo que a gente pode supor, porque eu digo assim, olha, isso aqui é novo. Então, isso está escrito aqui, tá? Isso aqui é novo. O que é que está escrito aqui? Supõe-se, ou seja, infere-se que B é diferente. O velho é diferente, tá? Então, foi uma análise para a gente achar a inferência. Nossa letra, a letra E, nossa resposta correta e as outras completamente absurdas. Fácil, né? É XP pra você.